Olá, durante os muitos anos da minha vida como consultor financeiro, sempre me deparei com a seguinte situação em um bom número de empresas, os controles financeiros. E quando eu perguntava sobre eles, os empresários me diziam, mas eu tenho tudo na minha cabeça, eu sei exatamente todos os números. E eu entendo que isso é verdade, realmente sabe. Só que num momento como esse que estamos vivendo, é importante ter isso muito claro. Isso precisa estar em cima da mesa no papel, para você poder tomar decisões com números na mão. Às vezes, os arredondamentos que nós fazemos do nosso contas a pagar ou do nosso contas a receber, podem estar muito equivocados. E mais, você precisa olhar a relação com o tempo. Quanto tempo demorará para esse recebimento? Quanto tempo demorará para que eu precise realizar aqueles pagamentos? Então pense nisso e procure colocar em cima da mesa para poder fazer a sua análise da maneira mais correta possível.